Olá povo santo de Deus, nesta segunda-feira dia 29 de outubro, meditamos a palavra de Deus que cura, que salva, que liberta. Do Evangelho segundo Lucas, naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado, havia aí uma mulher que fazia 18 anos e que estava com o espírito que a tornava doente, era encruvada, incapaz de se endireitar, vendo-a Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e tomando a palavra começou a dizer à multidão, Existe seis dias para trabalhar, vinde então nesses seis dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada desta prisão um dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, dê sobre vós, sobre vossas famílias, sobre a vossa semana, a bênção, a saúde, a proteção e a paz do Deus que é todo poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, mas a vitória é certa. Amém.